O nosso município tem participado dos Jogos Escolares, desde a semana passada nós enviamos a nossa equipe de vôlei através do Colégio São Gonçalo, a prefeitura deu uma parceria liberando o transporte e hoje as nossas ginastas estarão viajando a Cuiabá para competir mais uma vez nos Jogos Escolares Estudantis. Agora esse é um passo do projeto Mais Que Atleta também ou não? É, as ginastas elas estão representando o nosso município e elas fazem parte do projeto Mais Que Atleta. Lembrando que outra modalidade também esportiva vai viajar nesse final de semana, né? É, o Kung Fu vai estar viajando, mas não para participar dos Jogos Escolares, vai ser uma seletiva para o Campeonato Brasileiro. É muito importante ver que o espaço e a proporção que eles estão tomando, né, as meninas da ginastas? Isso, nós sabemos que todas as modalidades esportivas são importantes, né? E eu acho que a ginástica ela vem ganhando espaço porque é algo muito novo em nossa cidade. E semana retrasada, no início do mês nós tivemos então um festival de ginástica, foi um grande sucesso com mais de 140 crianças participando. Nós temos mais de 240 crianças matriculadas, a partir do dia 17, novas vagas estarão disponíveis, né? Então, assim, a ginástica tem tomado uma proporção muito grande aqui na nossa cidade. Os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis, eles têm limite, né, de atletas. Então a gente só pôde levar três de cada categoria. Para cada categoria são as representantes daqui. E como foi feita a separação dos alunos? Ano passado, a gente se baseou nos resultados já do ano passado para a escolha dessas meninas, já que não foi necessário um campeonato interno, municipal, pois exige um nível técnico mais avançado. Então as meninas que estavam mais aptas foram escolhidas. Agora, para isso existe muito treinamento, não é? É, elas já estão se preparando. Eu já falo desses jogos há um tempo já, vocês que acompanham aqui todo o processo. A gente já se prepara para eles há algum tempo. Espero que elas se saiam bem lá. Quantas ginásticas irão participar? São apenas 15, né? Porque é esse o quantitativo. Mas são 15 para duas vagas, então... Agora, além do incentivo do município para a participação das atletas, também tem o auxílio dos deslocamentos? Isso, a prefeitura, junto com a Secretaria de Esporte, nos forneceu as passagens para a gente estar deslocando e na volta a gente vai voltar com o ônibus da prefeitura. Esse campeonato será onde? Vai ser... as meninas vão competir em Cuiabá, mas vai ser Cuiabá e Vazia Grande. Vamos para Cuiabá agora no final de semana. É o campeonato estadual e seletivo para o campeonato brasileiro, que vai ser em Santa Catarina, em setembro. Vamos levar 16 atletas para competir. A prefeitura do município cedeu o ônibus. Fazia tempo que a gente não conseguia esse recurso para estar levando mais atletas. Sempre levava três, quatro. Dessa vez, vamos levar a delegação de 16 atletas, todos os competidores. Agora, como o senhor pode avaliar o desempenho dos alunos aqui do município para essa competição? Olha, a gente está treinando todos os dias. A gente chega a fazer quatro aulas, três por dia, para fazer essa competição. Então, eu acredito que a expectativa é grande de medalhar e trazer medalha a quase todo mundo, entendeu? Porque não estamos preparados. E a primeira vez no estado vai cair o Shuajal. Shuajal é um ato marcial onde vai valer só projeção e quedas. É a modalidade do Kung Fu, entendeu? E a novidade pelo estado é o primeiro ano que a gente está promovendo o Shuajal. E meus atletas estão treinando, vamos disputar em duas modalidades. A primeira modalidade é o Sandá, é a parte esportiva do combate. E depois a modalidade de Shuajal, que é só as quedas, entendeu? E falar também que isso aí é um projeto, um projeto social, que tem duas parcerias. Da Associação Dragões Chinês Kung Fu, que é a CB Custo do município. Mas o projeto mais que é atleta, que vem só a crescer, entendeu? Onde a prefeitura no município está ajudando todas as modalidades. Não importa se é futebol, vôlei, ginástica, Kung Fu, judô. Entendeu? Todas elas estão agranjadas. E a capoeira também. E aí, esse ótimo resultado de apoio é que vai levar esses atletas e trazer resultado positivo e representar o município, entendeu? E não esquecendo que a gente retorna e dia 23 tem um desafio. Região Norte contra Região Centro-Oeste. E os atletas todos de Juína. São nove atletas que vão disputar. Esse desafio vai ser transmitido ao vivo e vai passar todo o Brasil.